Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho falar com vocês, gente, sobre o aparelho, sim, o aparelho dental. Alguns de vocês, né, a maioria de vocês que tá aqui há mais tempo, lembra que quando eu fui colocar aparelho no dente, eu comecei um diário do aparelho, gravei tudo, tudo, tudo pra vocês sobre o meu dente, tem um vídeo onde eu falo sobre comunicação bucal, lá eu conto a minha história, toda a minha história bucal, também fiz um vídeo falando todos os exames, os procedimentos que eu fiz pra poder colocar o aparelho, no mesmo dia eu coloquei o aparelho e mostrei pra vocês, tem sintomas, tem tudo, tudo, tudo que eu passei, gente, desde o primeiro dia, desde exames e tudo mais, gravado aqui pra vocês, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, a minha playlist do diário do aparelho, e se você quer me acompanhar lá desde o início, é só você clicar naquele link e acompanhar os vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, porque quando eu fui colocar aparelho, minha gente do céu, eu pesquisava muitos e muitos e muitos vídeos do diário do aparelho pra poder me ajudar, sabe, tirar algumas dúvidas e me ajudou bastante. Então vamos lá, né, gente, nessa minha trajetória de quatro meses. Eu sei que não faz muito tempo, né, em vista aí pessoas que já usam um, dois, três anos, eu já vi relato de pessoas que usam aparelho dez anos, gente, eu não sei se eu suportaria isso tudo. Então, assim, é muito tempo, né, muito tempo mesmo. É... Foi em setembro que eu coloquei dia 20 alguma coisinha, então agora em janeiro, dia 20, por aí, vai fazer quatro meses, já fez quatro meses praticamente, né, E, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é que o meu dente mudou demais já, demais, demais, demais mesmo. Na minha última manutenção, que eu fui no mês de dezembro, o dentista olhou lá e falou assim, nossa, como que o seu dente evoluiu, assim, você não vai precisar usar aparelho tanto tempo. Ele tinha me falado numa média de dois anos quando eu coloquei. Aí, agora, em dezembro, ele me falou isso, eu fiquei muito feliz. Eu sei que tem muita coisa ainda pra entrar no lugar, sabe, eu já vou mostrar pra vocês, mas antes eu vou deixar, gente, umas três fotos que eu consegui tirar print mesmo dos vídeos, pra você que ainda não viu os vídeos e ainda vai lá ver, eu vou deixar aqui umas fotos pra vocês verem como mudou já em quatro meses, gente. É incrível. Em um mês eu já vi diferença, dois nem se fala, três, quatro, então, assim, já fez muita, muita diferença. Olha só pra vocês verem essas fotos. Gente, como o meu dente era feio. Porque ele me falou assim, que se eu não colocasse o aparelho, se eu não endileitasse o meu dente, os meus dentes, ele estraga um no outro, conforme bate. Como vocês viram aí que ele era tudo torto, um pressionava o outro e quebrava, sabe, meus dentes simplesmente um estragava o outro. Então, assim, eu não tinha escolha. Aí juntou aquela vontade, aquele sonho que eu sempre tive de arrumar meus dentes, e mais por eu não ter escolha, que senão meus dentes mesmo iam se acabar um com o outro, foi quando eu coloquei o aparelho, gente. E eu vou falar pra vocês, assim, que no início, como vocês vão ver lá nos vídeos, é difícil, é dolorido, sabe, você fica incomodado, você fica assim, ó, eu não acredito que eu fui fazer da minha vida, mas passa, sabe. Hoje em dia tem dia que eu nem lembro mais que eu uso aparelho, sabe. Pra mim é a coisa mais normal do mundo. Aí já tem dias, assim, que me incomoda um pouco. Fala, ai, não vejo a hora de estar livre disso. Mas nada como incomodava lá no início, que era terrível, terrível mesmo. E olha só pra vocês verem como os meus dentes já tá com quatro meses, ó. Olha só. Vou deixar de novo aí a foto pra vocês comparar, ó. Olha isso. Gente, olha. Esse dente aqui, que era o mais torto que vocês viram, que tava lá atrás, olha esses aqui. Tinha um monte de erro, né, um monte de coisa errada aí. Mas, principalmente, esse dente aqui, ó, que ele até hoje, um restante pra vocês verem, ele ainda é um pouquinho mole. Ele é o que ficou mais mole, ele foi o mais dolorido aqui de baixo. Embaixo eu não senti tanta dor como me senti em cima. Aqui, meus lábios aqui, ó, e aqui, nunca machucou quando eu coloquei em cima, quando eu coloquei embaixo, como tem pessoas que fazem ferida, né, até. Assim, nunca me machucou. Mas eu passei muita dor em cima, dor terrível mesmo, mais ou menos de uma semana. Embaixo eu não senti a dor que eu senti em cima, mas embaixo meus dentes, assim, eu sempre senti estralinhos nele, estralos. Se eu fizesse assim, ó, se eu pressionasse os lábios no dente, estralava. Até mesmo, às vezes, sem eu pressionar, ele dava aqueles estraladinhas, ficou bem mole, assim, ó, se eu fazia assim, doía. Mas nada assim terrível como doeu em cima, gente. Isso com meus dentes em cima era, né, muito mais certo do que embaixo. E vocês vão ver lá nos vídeos como esses brackets aqui, ó, eles eram tudo amontoado. Olha só, gente, a diferença. Muita, muita diferença, né, eu fico assim de cara. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, eu não acredito como meus dentes estão assim. Ó, pra vocês verem como ele tem bastante coisa ainda pra ir no lugar, ó. Olha aqui, ó, essa voltinha, ó. Os dentes não estão alinhados com onde deve estar. Ó, falta. Bastante coisa ainda, né, gente? Não sei se focou direitinho. Mas, ó, esse dente, acho que tem que rir mais tracar. Tem, assim, bastante coisa pra mudar ainda. Mas, meu Deus, já tá muita diferença. Muita diferença mesmo. Assim que, às vezes, eu falo, não acredito. Não acredito que esse dente não tá mais torto. Às vezes, até deu falar o jeito de ficar assim. Eu acho diferente, sabe? Porque era... Era muito, muito torto, como vocês viram aí. Então, assim, ai, tô muito grata a Deus, gente. Muito grata ao Dr. Bruno, sabe? Que tá me ajudando a realizar esse sonho. E tá muita, muita diferença. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também é sobre cor de borrachinhas, né? Que muitas pessoas perguntam sobre cor de borrachinha. Que é uma das dúvidas que eu mais tinha. E até hoje, eu ainda tenho medo. Porque na minha primeira vez que eu coloquei o aparelho em cima, eu coloquei um rosinha, sabe? Um rosa, assim, bem bonitinho. Aí, depois de dez dias, eu já coloquei o aparelho embaixo. Então, a cor de cima tinha desbotado um pouco. O dentista não sabia decifrar direito qual cor que a gente tinha escolhido. Ele colocou um vermelho, gente, embaixo. Que era a cor mais parecida com o de cima. Então, essas fotos que vocês viram aí, eu tava com duas cores de borrachinha. Vocês podem ter notado aí. Então, assim, odiei aquela primeira vez. Nossa, meu Deus do céu. Como que eu fiquei incomodada até a primeira manutenção pra poder mudar. Depois, se não me engano, acho que eu coloquei preto. Que eu amei de paixão o preto. Depois eu coloquei o cinza. E agora eu coloquei esse aqui, ó. O azulzinho. Essa cor do meu esmalte, que é um azul. Que ele tava parecido quando eu coloquei aqui, ó. Mas ele desbotou um pouco. Ficou tipo um verde bebê. Azul bebê, não sei. E assim, eu não gosto muito de ousar nessas cores escuras, gente. Eu coloquei um azul de tanta Ana me pedir. Que a Ana queria muito azul. Eu coloquei. Mas assim, as cores que eu amo de paixão. Que eu falei, que incrível que fica. Incrível. Muito lindo. É o preto. Eu amei. Algumas pessoas falam que o dente fica amarelo, gente. Com o preto. Mas o meu, sabe? Continua normal. O cinza. Gente, o cinza, ele é incrível. Ele fica assim lindo, sabe? Pra quem gosta de ser discreto e gosta de disfarçar. O cinza e o preto fica assim maravilhoso. Acho que foi essas cores que eu usei. Que, né? Que foi um rosa e o vermelho junto. Eu gostei do vermelho também. Daquele rosinha que eu coloquei. Eu não gostei porque ele desbotou. O vermelho ficou intacto. Ficou bonito. O preto, amei de paixão. O cinza. Essa cor aqui até que eu gostei também agora. Mas no começo, quando eu coloquei. Me deu vontade de sair correndo. E foi que eu passei Natal, Ano Novo, com essa cor aqui. Depois eu me arrependi. Me deu vontade, assim, de lá pedir pra ele trocar. Nem que eu pagasse lá de novo pra ele trocar essas borrachinhas, gente. Porque, nossa, eu fiquei muito incomodada. Mas agora já tá chegando o dia da manutenção de novo. Acho que é depois de amanhã que eu vou lá. E já acostumei, sabe? Com a cor. Mas eu acho que agora, quando eu for lá de novo, essa semana, eu não sei. Eu acho que eu vou colocar preto ou cinza. Ai, tô com medo de ficar usando nas cor pra depois se arrepender e ficar desesperada igual eu fiquei. No começo, quando a gente vai comer, sabe? Tudo incomoda. Parece que gruda ali. Gente, olha. Todas as sensações estranhas, no começo, você vai sentir. Você vai ter medo de escovar porque parece que aquilo ali vai cair tudo. Você vai, parece que tudo tá grudado, esquisito. Agora, tem vezes, eu não vou mentir pra vocês, gente. Tem vezes que eu almoço e eu esqueço, não vou escovar. Depois eu vou escovar, nem tem nada grudado ali, sabe? Uma coisinha ou outra, mas lá eu... E você pode escovar sem dó mesmo. Eu não comprei nada daquelas escovas próprias, sabe? Não comprei. Eu pego a minha escova normal mesmo e esfrego de assim. De assim, esfrego em cima, assim, sabe? Esfrego muito, muito bem mesmo, com força. Nunca quebrei um breque até agora, graças a Deus. É, o... A forma que eu uso agora, né? Que os dentistas mais estão usando é o tubo, não é aquele anel. E é super... É assim... Fixou muito bem, porque nunca quebrou, ó. É o tubo, tá vendo, ó? Ele não reveste mais o dente. Porque esse tubo era grudado no anel. Pra dar mais resistência. Mas, gente... As pessoas que usavam estragavam tanto dente que, às vezes, tinha que fazer canal nos dentes que o anel ficou fixado. Então, os dentistas preferiam fixar somente o tubo mesmo, o dente, sem o anel. Porque esse tubo ia no anel. Então, assim, tá muito melhor. Nunca soltou, sabe? O resultado tá sendo maravilhoso. Quando eu faço manutenção, não dá aquelas dores horrorosas, mas... É... Eu posso dizer pra vocês que eu sou um pouco estranha, eu acho. Porque nos dias que eu faço, não dói. Vai doer uns 10 dias depois. 10, 15 dias depois, começa a dar, assim, sabe? Uma sensibilidade. Eu sinto, assim, aquela dorzinha mínima, gente. Não é aquela dor que te estrova comer igual no começo. Não é aquela dor que te faz tomar remédio, não. Não, sabe? Na verdade, eu nunca senti dor, 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 assim, de chegar a tomar remédio. Mas, na primeira vez, em cima, doeu bastante, como eu falei. Mas as manutenções é super tranquila. No dia que eu faço, eu sinto aquele apertuzinho, assim, principalmente quando ele troca o fio. Dá aquele apertuzinho, assim, aquela... Você sente, sabe? Que tem algo diferente ali te apertando. Mas não que doa pra comer, sabe? Não, nada disso. Não sinto dor. Só depois de uns 10, 15 dias, aquele incômodo. Não sei por que eu sinto tanto tempo depois. Mas, ó, esse fio aqui de cima, ó, ele é bem mais grosso que o fio de baixo. Então, assim, eu acho que conforme, né, o estágio do dente, ele vai mudando o tamanho do fio, vai mudando isso, mudando aquilo. E uma coisa que acontece comigo é quando eu durmo, aqui, ó, fica um pouquinho marcado porque é grudo aqui. Mas nada, assim, de machucar e ficar, sabe, com afta, nem nada. Eu tava aqui, gente, editando o vídeo do Diário do Aparelho. E teve outras coisas que aconteceu comigo também, que eu esqueci de falar pra vocês aí. É que eu tive a fase de morder a língua, assim, ó. Porque a minha mordida tá diferente. Aí, chegou um ponto que eu sinto que eu não consigo mastigar o arroz e o feijão corretamente. Que os meus dentes estão um pouco afastados um do outro. É, morder a língua é mais fácil. Então, eu tô nessa fase, sabe, do aparelho. Eu acho que todo mundo tem essa fase de você morder a sua língua fácil, por causa que a posição dos seus dentes vai mudando totalmente, né. O jeito de você falar, o jeito de você ser, muda. Porque você tava acostumado de um jeito e agora tá de outro. Então, quando eu mastigo, que eu vou experimentar arroz, que eu tô cozinhando alguma coisa, eu não consigo morder só aquele carocinho. Eu tenho que pôr aqui na frente pra me poder sentir. Eu não consigo mais pegar um pacotinho de alguma coisa e fazer assim pra abrir, gente. Não consigo mais, escapa, não dá certo. Então, eu não consigo abrir nada, assim, com a boca, morder na língua fácil. E, sabe, isso que eu falei pra vocês. É uma fase diferente, mas tá melhorando. Já teve bem pior do que isso. Agora eu já tô conseguindo mastigar melhor, tô mordendo menos a língua. Porque você vai se adaptando, né, a cada fase que vai chegando. Mas, conforme, eu acho que ainda vou ter que usar a borrachinha pra arrumar a mordida, que a minha mordida também é errada. Mas, assim, conforme for tendo as evoluções que for acontecendo, eu vou sempre fazendo um vídeo diferente pra vocês. Mas é isso, gente. Espero ter esclarecido as suas dúvidas até aqui, de quatro meses usando o aparelho ortodôntico. Se você tem alguma dúvida, assim, que eu não falei aqui, alguma coisa, assim, que você quer muito saber sobre o aparelho, escreve aí embaixo que mais pra frente eu faço um vídeo respondendo vocês, falando tudo certinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva, você que ainda não é inscrito, e compartilhe com os amigos e com os familiares. Um super beijo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.